Olá, bom dia minha gente, bom dia meu senhor, bom dia minha senhora. Seis horas e cinco minutos, seis e cinco, segunda-feira, começo de semana, uma ótima semana para o senhor, uma ótima semana para a senhora, tudo vai passar, ainda não passou, mas vai passar, né? Isso, isso, continua tendo aqueles cuidados básicos com a higienização, uso de máscara e tudo mais. Para começar bem a semana, dia 15, pessoal, dia 15 de junho, 2020, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, daqui a pouquinho os números da rede social, estamos ao vivo no Difusora TV, lá no Facebook e também lá no Instagram. Bom dia, pessoal, bom dia, senhora, doutor de casa, não posso esquecer da senhora, minha parceira, minha colega, minha amiga, parceria que deu certo, muito obrigado, hein? Para vocês aí, os rodoviários, o pessoal das garagens, das empresas aí, eletricista, manobrista, mecânico, o pessoal que amanhece o dia no trabalho, o pessoal aí das feiras, obrigado, obrigado. Para vocês aí também nos comércios aí, na Quitanda, na tendinha aí na comunidade, aí no bairro também, cuidado, senhor, higienização, distanciamento social também, precisa ganhar a vida, mas precisa conservar a vida em primeiro lugar. E você vai ver no programa desta segunda-feira, PM realiza operação nas praias de São José de Ribamar, depois do decreto municipal que proibiu o acesso nos locais devido à aglomeração, registrada logo no primeiro final de semana de junho. A guarda municipal fez um bloqueio lá, a entrada lá da praia do Araçagi, que é na área do município de São José de Ribamar, praia do meio, o pessoal deixou os carros e foi todo mundo a pé pra praia. Pois é, pois é, pois é, pois é. E a guarda municipal ficou lá, foi todo mundo pra lá, a praia. E ainda, você vai ver também, olha, identificado suspeito, teve duas execuções lá no município de Itapecuru Mirim, e lá foram identificados os acusados de terem praticado esses crimes aí. Foram dois assassinatos aí nesse final de semana. E ainda, a justiça colocou em liberdade durante esse final de semana, no começo do final de semana, o ex-delegado Tiago Bardal, e mais o agente de polícia, João Batista, o Batistinha, eles estavam presos, não é? Acusados de fazerem parte de uma quadrilha de assaltantes de banco, não é? Colaborava diretamente com essa quadrilha, recebia lá, de acordo com a denúncia apresentada contra eles, um mensalão de 100 mil reais por mês, de acordo com a investigação que foi feita naquela oportunidade. E ainda, você vai ver também, câmeras de segurança registram o momento em que dupla rouba celulares ali na, ali na, e moto ali na região da Coab, região da Coab, bem ali atrás do terminal da integração. E teve também um indivíduo aí, a vizinhança gravou, não é? Esse período de pandemia aumentou a questão da violência doméstica aí, o cara não bateu, mas xingou a mulher de tudo e quanto foi coisa, que ele achava, ele chamou para a mulher. E os vizinhos gravaram isso aí, lá no Pacífico, é o condomínio Pacífico, o pessoal filmou lá a vizinhança e colocou aí nas redes sociais aí. O cara esculhambando a mulher, falando um monte de coisa da mulher. Tira a parte, aquelas partes assim, que não pode, que ele falou, entendeu? Falta só o que a pessoa pode ouvir. E ainda, você vai ver também, um depósito de munição, era muita munição, lá em Pedreiras, a polícia achou lá dois depósitos de munição. Foi preciso um caminhão baú para transportar a carga de munição que estava lá. Só um indivíduo lá que foi preso, que era o Vigia, lá do Paiol, era o Vigia lá que foi levado para a delegacia, e com ele ainda tinha um revólver calibre .38. E ainda a munição, meu Deus, é a quarta submetralhadora apreendida aqui na região metropolitana em menos de um ano. Submetralhadora, lá em São José de Ribamar, um rifle .44 e mais uma pista. Meu Deus, esse cara está vindo para uma guerra, é? O programa está no ar, pessoal. Vamos cair para dentro. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são 6h10. 6h10. Geral que vai para o trabalho, distanciamento, uso de máscara, higienização. Bom trabalho, viu, Geral? Você que também está aí no interior do estado, muito obrigado. Daqui a pouquinho você já pode ligar, já pode interagir conosco. Já pode, já pode, sim. Já pode, sim. 9-9-1-6-6-14-63. É ficha. Vai lá, manda lá a sua mensagem. Como é que estão as coisas aí? Como é que começou a semana aí? 9-8-9-9-1-6-6-14-63. Pois é. O problema todos nós temos. Agora vamos compartilhar também. Não fique só para você, não. E o 9-8-3-2-1-4-30-14. Pois é. Tem gente que guarda os problemas só para si. Vamos compartilhar. 9-8-3-2-1-4-30-14. Vá lá no portal de notícias, ma10.com.br. Você já sai de casa muito bem informado. Começar a semana informado. Não há coisa melhor, viu? Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Política, esporte, economia. Tudo você encontra lá. E vá também mandando um e-mail b2-slz-arroba-sistema-difusora.com. E não esqueça aquela visita no blog do Silvão Alves também. Vá lá, siga no Instagram. Silvão Alves, oficial, perfeito. Muito bem. Obrigado mesmo, hein? E vocês aí, ao vivo, daqui a pouquinho, você vai mandando aí o salve para geral aí no Facebook, no Difusora TV, também lá no Instagram. Valeu, pessoal. Muito obrigado. São 6h11 agora. Olha, a gente começa o programa mostrando como foi o trabalho aí da polícia lá em São José de Ribamar. Isso aí foi decreto municipal, bloqueou o acesso às praias. Praia do Meio e Praia do Araçají, que são as principais praias que ficam na região, na área do município de São José de Ribamar. Mesmo assim, a presença da Guarda Municipal e o bloqueio feito não inibiu a ida das pessoas à praia, à hora marítima. Deixaram o carro lá e deram uma pernada até na praia. É mole? Olha lá. Tá na lente. Em São José de Ribamar, a cena era bem diferente do domingo anterior. A polícia foi até o local e fechou alguns bares, que estavam funcionando. Mas a multidão permaneceu no local. Parecia um domingo normal, sem pandemia e ainda o risco de contágio pelo novo coronavírus. Já neste domingo, com o bloqueio das praias do Araçají e do Meio, em São José de Ribamar, os frequentadores não podiam descer de carro ou moto. Eram barrados para ir à praia só se fosse a pé, o que permitiu uma redução acentuada no número de banistas. Agentes de trânsito e a Guarda Municipal de São José de Ribamar utilizaram cones para evitar a passagem de veículos e orientavam as pessoas. Nós precisamos manter a vigilância, nós precisamos manter os cuidados. E infelizmente, o que a gente observou, a imprensa também documentou, é de que nessas praias não está acontecendo, não está tendo cuidado. E a vigilância epidemiológica identificou hoje pela manhã, me passou um relatório e eu tomei essa decisão. Espero que a população compreenda e colabore. Mas alguns flagrantes de aglomerações, falta de distanciamento social e o não uso de máscara puderam ser percebidos. Aram foi com a esposa à praia, com quem já convive naturalmente. Procurou aproveitar o domingo seguindo as recomendações sanitárias. A gente veio aí curtir esse domingo, né, que é um dia que as famílias gostam de vir na praia se recriar e a gente procurou evitar um pouco ficar mais só, só para curtir mesmo a praia, obedecendo aquelas regras, né, que é a gente de isolamento social, sem aglomeração, isso tudo aí. A nossa equipe também veio até a Orla Marítima, aqui da capital São Luís, para conferir a movimentação neste domingo. E olha, as cenas foram bem diferentes daquelas que presenciamos no município de São José de Ribamar. Ao longo da Orla Marítima de São Luís, uma intensa movimentação de carros. O vai e vem de veículos foi durante todo o dia. Na Avenida Litorânea, até bar aberto, a nossa equipe flagrou e comercializando bebida alcoólica. Em um dos acessos, às praias, até presenciamos uma viatura da Polícia Militar e cones colocados na pista. Na Praia da Ponta da Areia, em São Luís, mais flagrantes do desrespeito ao decreto do governo do Estado e das recomendações sanitárias para conter o novo coronavírus. Na faixa de areia, muita aglomeração de pessoas. Na água também. E mais uma vez, o flagrante de bares funcionando e com grande aglomeração de pessoas sem utilizar máscara. Pior, né? Isso aí demonstra que as pessoas estão na maior euforia, pensando que tudo acabou, que tudo passou. E aí não tem o mínimo cuidado, né? As pessoas ainda não se deram conta do perigo, do risco, que é essa, é Covid-19, e aí coloca em risco a sua vida, a vida de outra, e a vida de outras pessoas, né? Pensando que tudo acabou. E a gente entende perfeitamente a ansiedade que isso criou, do isolamento social, a expectativa das pessoas de irem para a rua e etc. Mas o Goiânio está firme aí, né? Vai com calma, não é assim também, não. aglomeração para todo lado, para cheio, e o pior, sem o distanciamento, sem uso de máscara e nada. São 6h15, só vão acreditar quando acontecer com eles, são 6h15, 6h15. Olha, lojistas de shopping aqui da capital, elas estão se preparando, hoje é a abertura, né? Diante da flexibilização que o governo começou a fazer, hoje está marcada a reabertura dos shoppings, né? De acordo com o decreto estadual, a partir do meio-dia, né? Atenção, tem controle, né? Algumas normas que precisam ser seguidas por esses shoppings para esses shoppings voltarem a funcionar. Com o fluxo de consumidores, será no mínimo de 30%, começando pelo estacionamento desses shoppings aí. Tem shoppings que já reabrem daqui a pouco, a partir das 10h da manhã e outros a partir do meio-dia. Olha lá. Então, Alente. Dentro dos estabelecimentos, os lojistas já intensificaram a limpeza dos espaços. Todo o shopping passou por mudanças significativas quanto à sinalização dos corredores, escadas rolantes e elevadores. As medidas visam impedir aglomerações e garantir o distanciamento recomendado entre os consumidores. Sinalizamos as escadas rolantes tanto nos degraus quanto nos tótens de sinalização antes que o consumidor adentre a escada, bem como os elevadores, restringindo a utilização desse equipamento apenas para, no máximo, duas pessoas por viagem, fazendo com que a distância entre as pessoas seja respeitada. Os shoppings, nesse primeiro momento, passam a funcionar em horário reduzido de meio-dia às 8h da noite todos os dias. Por enquanto, o fluxo de consumidores será de, no mínimo, 30%, comparando com o que era antes da pandemia do novo coronavírus. Em todas as entradas do shopping serão colocados tapetes como esse, com uma solução apropriada para que o cliente possa fazer a limpeza do solado dos calçados. Bem aqui ao lado, eles vão encontrar esse tótem. Os clientes, então, vão poder pisar, vai cair um pouco de álcool em gel e, então, eles vão fazer a higienização das mãos. Todos os consumidores, ao entrarem aqui no estabelecimento, terão a temperatura corporal aferida. Esses são alguns cuidados básicos e necessários para garantir a segurança de todos os clientes aqui dentro do shopping. O uso de máscaras será obrigatório. Cinemas, por enquanto, não reabrem. Também existem mudanças quanto ao atendimento de restaurantes e lanchonetes. Estabelecimentos que ficam situados nas praças comercializando sua alimentação, elas estão autorizadas a funcionar no sistema de drive-thru, take-away ou delivery. Ou seja, o cliente só pode comprar no balcão e sair, ser distanciado do estabelecimento e não pode consumir dentro do shopping e também ele pode pedir a sua alimentação de casa e receber na própria residência. Assim como os shopping centers, os estabelecimentos comerciais da Rua Grande também voltam a funcionar nesta segunda-feira. Os empresários da região devem ficar atentos quanto às regras sanitárias que visam proteger funcionários e clientes. Nesta etapa de reabertura, a conscientização de toda a população é fundamental para que não ocorra qualquer possibilidade de aumento de contaminados da Covid-19 devido à retomada desses serviços. É necessário que a classe empresarial, que os empreendedores que voltaram a funcionar cumpram o pacto que fizeram com a Secretaria de Indústria e Comércio e com o povo do Maranhão. Nós precisamos proteger a saúde dos nossos funcionários e a saúde dos nossos clientes. Nós estamos fazendo o todo possível para divulgar para todos a nocividade desse vírus, mas apenas com o encaixamento da sociedade nós vamos verdadeiramente conseguir esse intento. Pois é, então hoje reabertura do shopping, já uns funcionando daqui a pouco a partir das 10, outros depois do meio-dia, mas, claro, sempre com aquele cuidado, aquela cautela, para você que vai, a sua saúde é importante, é fundamental e a saúde das outras pessoas. Elinaldo Cunha, o pessoal do YouTube, está parabenizando todo mundo aqui, obrigado, Neto Avelar, perguntando cadê a guarda municipal, e adianta, você viu o que aconteceu lá em Ribamar? Não adianta, eles vão a si mesmo, entendeu? Bom dia, bom dia também, obrigado, ao Messias também, está mandando aqui um salve, lá em Chapuri, no Acre, bom dia, muito obrigado, o Davidson, também, obrigado, são 6h19, olha pessoal, a gente sabe que nesse momento é um momento muito difícil, e toda ajuda, ela é bem-vinda, é, é, esse período de crise, qualquer ajuda, é boa, a Equatorial Maranhão, traz de volta a promoção Energia em Dia, é uma promoção, pensada, para realmente ajudar as pessoas, são sorteios, todo mês, de um ano de supermercado, de 500 reais, olha aí, é isso mesmo, um ano de supermercado, e 500 reais por mês, está de bom tamanho, não está? É uma boa notícia, não é? E tem também, dois sorteios mensais, de um ano de bônus, de 250 reais, para pagar sua conta de energia, e ainda, prêmios extra, 15 casas serão contempladas, com 12 mil, para a troca de eletrodomésticos, e reforma, olha, e no final da promoção, tem sorteio de um carro ainda, tem um sorteio de um carro, zero quilômetro, são prêmios, que vem bem na hora, bem na hora certa, justo, quando todo mundo está precisando, para participar, basta estar em dia, com a Equatorial, não fique de fora, faça o seu cadastro, em, energia, em dia, né, ponto, equatorial, energia, ponto, com, ponto, BR, mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia, da Equatorial Maranhão, e participe, desse show de prêmios, para você, viu, pois é, boa ajuda, no momento difícil, para todo mundo, são 6h21, e olha, infelizmente, um policial militar, o sargento da polícia militar, identificado como Fernandes, acabou perdendo a vida, ele morreu afogado, neste domingo, ele participava, de uma pescaria, o sargento da polícia militar, lá em um lago, no município de Pindaré Mirim, militar estava em uma canoa, e estava acompanhado, de pelo menos, mais 3 pessoas, um era filho dele, e mais 2 amigos, que também estavam com ele, o grupo, pescava lá em um lago, lá no município, quando, em determinado momento, a canoa teria virado, a canoa virou, afundou, nas águas lá do lago, o filho e os dois colegas lá, conseguiram, conseguiram nadar, até a margem, né, conseguiram nadar, até a margem, mas infelizmente, o sargento não conseguiu, não conseguiu se salvar, já ontem, no final do dia, equipes do corpo de bombeiros, lá de Santa Inês, da região, fizeram buscas no local, e acabaram conseguindo resgatar, o corpo da vítima, sargento Fernandes, da polícia militar, do estado do Maranhão, vítima de afogamento, né, nesse lago, Fernandes, olha, a polícia civil, conseguiu esclarecer, duas mortes, lá no município de Itapecurubirim, e mais precisamente, lá no entroncamento, os crimes, aconteceram, né, no final do mês passado, né, e no início desse mês, os crimes, tinham ligação, de acordo com o que foi investigado, lá, com o tráfico de drogas, o delegado Samuel Morita, lá de Itapecurub, explica os detalhes, esses dois crimes aí, olha lá, tá na lente, conseguimos elucidar, os dois crimes ocorridos, no povoado, em troncamento, em Itapecurubirim, a polícia civil, delegacia regional de Itapecurubirim, muito se empenhou, com o objetivo, de apurar, autoria, e materialidade, desses dois homicídios, que chocaram, e causaram, uma revolta, até, na população, devido a crueldade, com que os mesmos, foram praticados, homicídios estes, que vitimaram, um indivíduo conhecido, como Bruno Anderson dos Reis, de 20 anos, ocorreu no dia 31 de 5 de 2020, às duas e meia da manhã, e ele foi homicidado, com, três disparos, de arma de fogo, calibre 32, e o outro homicídio, que vitimou, um indivíduo conhecido, como baixinho, do bonde dos 40, ocorreu, no dia 2 do 6 de 2020, às 22 horas, e, foi homicidado, com disparo, de arma de fogo, calibre 20, e inúmeras, perfurações, pelo corpo, da vítima, para que todos entendam, a ação policial, fez com que nós, nos dirigíssemos, a diversos povoados, na cidade de Itapecuru Mirim, entre eles, o entroncamento, e, não foi possível, localizar esses indivíduos, mas, graças, ao bom andamento, e a boa comunicação, existente, entre as polícias, no estado do Maranhão, na nossa honrosa, polícia civil, foi possível, saber, que, a competente equipe, de Zé Doca, havia, autuado em flagrante, 10 indivíduos, com drogas, e armas, dentre esses 10 indivíduos, 3, eram, o que nós estávamos, os que nós estávamos, procurando, como supostos, autores, desses homicídios, ocorridos, no povoado, em troncamento, essas operações, ocorreram, nos dias, 9 do 6 de 2020, e 10 do 6 de 2020, quero parabenizar, a todos, que atuaram, de forma competente, e, possibilitaram, então, essas informações, que trago, com satisfação, pois é, Samuel Murita, delegado lá, de Itapecuru, que elucidou aí, a polícia elucidou, esses dois casos aí, que tem, com um pano de fundo, a questão do tráfico, e mais a facção, facção criminosa, que se convidiu também, aí para várias cidades, do interior do estado, Viviane, Simone, também é, LN, Rosenil de André, pessoal da farmácia brasileira, aí, na Furquilha, obrigado, Sargento Herbert, lá do Corpo de Bombeiros, lá em Barreirinha, Eusanira da Aurora, também o Manuel, lá em São José de Ribamar, Oi, Valfredo Jair, certinho, irmão, boa semana, boa semana também, obrigado também, ao, é, Lucas, que é motorista de aplicativo, está lá no, no Itaguará, e também o, o Herbert, que é motorista de caminhão, está ali no, é, está ali no Magnolia, na BR-135, tá, boa viagem também, para você, que vai pegar a estrada agora, são 6h26, olha, as lojas show de bebês, estão de portas abertas, e, 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 e cheia de oferta, é, isso mesmo, lá, meu, lá tem tudo, o que a mamãe, o que o seu bebê precisam, pois é, seguindo os padrões de higiene, que é o distanciamento, sempre, oferecendo aos seus clientes, o melhor atendimento, não é, as melhores marcas, alinhadas ao, aos menores preços, você só encontra em um lugar, nas lojas show de bebê, é claro, visite o Instagram da loja show de bebê, e confira, ou vá pessoalmente, para ver as ofertas nas lojas da Coab, e também lá na Avenida Principal, lá da Cidade Operária, loja show de bebê, tudo, 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 tudo para o seu conforto, e para o conforto do seu bebê, é isso mesmo, show de bebê, essa loja é show neném, e olha, você já sabe, né, se você, é, preferir, você pode, escolher, aí, tudo para o seu filhinho, tudo para a sua filhinha, pelo Instagram da loja, exatamente, arroba show de bebê, SLZ, são 6h27 agora, olha, 50 massas de cigarro, foram apreendidas, pela Polícia Militar, lá em Caxias, a apreensão, resultou, em uma operação, que vem sendo, foi resultado de uma operação, que vem sendo realizada, lá em toda a região dos Cocais, acompanhe, está na lente. A carga foi apreendida, pela guarnição do Breginho, que fiscaliza a região do descanso, e a adjacência, 50 massas de cigarro, uma média de 600 carteiras, foram apreendidas, sem nota fiscal, mais uma quantia em dinheiro. E os policiais, então, foi feito, o encaminhamento, a condução desse indivíduo, que transportava esse material, o veículo, a carga de cigarro, e todo esse valor em dinheiro, apresentado ao delegado de polícia, para fazer, o boletim de ocorrência, e a apresentação do indivíduo, para dar início ao devido processo legal. O motorista foi apresentado aqui na delegacia, para prestar depoimento, sobre a origem da carga. Todo o material apreendido, inclusive o veículo, foi trazido para o primeiro DP. Essa apreensão, faz parte de operações policiais, que o 2º Batalhão de Polícia Militar, vem realizando na cidade, com policiamento de moto, carro, e mesmo a pé, segundo o comandante em exercício, Major Luiz Rodrigo. Que se configura, numa ação de presença, maciça, ocupação do local, barreiras, blitz, ronda, incursão, abordagem, dentro daquele bairro, com a finalidade, de localizar, drogas, indivíduos, que tenham, mandado de prisão em aberto, e veículos irregulares. Barreiras e blitz também fazem parte das operações, no sentido de localizar armas, drogas, e veículos roubados. Só este ano, a Polícia Militar, já tirou de circulação, 150 armas de fogo, e recuperou, 150 veículos roubados. Pois é, vai lá em Caxias, um salve aí para o Denilson, aí de Caxias, obrigado também, bom dia, bom dia Fernando. Os meninos aqui no Comércio Informal, lá na Rua do Passeio, Tiago Rabelo, Elton, Michel, também Jumentinho, pessoal aqui da Rua do Passeio, do Comércio Informal, bom dia também, uma boa semana aí para vocês. Pessoal do grupo, Grupo Amor e Vida, aí do Corpo de Bombeiro, pessoal da Terceira Idade também, bom dia, tá? Também Andrelina, da Associação do, Associação Caribe de São Benedito, lá do bairro de Fátima, e também, mandar um salve para a dona Ernestina, lá em Peris de Baixo, lá em Peris de Baixo, lá em Bacabeira, o Domingão está mandando aquele salve para a senhora, viu? São 6h30. E ela já está em liberdade, o ex-delegado da Polícia Civil, e ex-superintendente da SEIC, né? O superintendente estadual de investigações criminais, o delegado Tiago Bardal, ex-delegado Tiago Bardal. Segundo a defesa, Bardal foi inocentado pelos crimes de organização criminosa, e corrupção, sendo apenas condenado pelo crime de concussão, há 7 anos de prisão. Mas como ele já está preso, né? Já estava preso há mais de um ano, no caso, um ano e 7 meses, né? Esse tempo foi descontado, e ganhou benefício, né? De responder pela condenação em regime, em regime aberto, né? Foi posto em liberdade também, o policial, o João Batista, Batistinha, que era uma espécie de homem de confiança, porque os dois também eram da SEIC, era uma espécie de homem de confiança do Bardal, ele também estava preso, acusado, juntamente com o Tiago Bardal, ele acabou sendo condenado, mas também foi posto em liberdade, né? Convém ressaltar que o delegado Tiago Bardal, o ex-delegado Tiago Bardal, ainda responde outros processos na justiça que ainda estão em andamento. São 6h31, E no próximo bloco você vai ver, adolescente desaparece, a menina marcou o encontro com o homem, mais velho, namoro virtual, namoro aí pela internet, e você sabe que cresceu muito esse tipo de relacionamento, namoro virtual, aí com essa pandemia, com esse distanciamento, pois é, mas todo cuidado é pouco, com esse tipo de relacionamento, instante só, eu volto já. Olha, bom dia mais uma vez, para quem ainda não tinha visto, bom dia mais uma vez, meu senhor, você ainda pode continuar ligando, pode participar, mandando o seu WhatsApp, 991-66-1463, vai ligando, 3214-3014, perfeito, muito bem, e vai também lá no portal de notícias, ma10.com.br, perfeito, e você pode também, mandar o e-mail, b2-slz, arroba, sistema difusora.com, não esqueça, aquela visita lá no blog do Silvão Alves, perfeito, muito bem, e lá no Instagram, você segue, Silvão Alves Oficial, bom dia, bom dia, bom dia Laélia, lá em São Bento, Oi Laélia, bom dia, bom dia colega, também o DJ Mister, Mister Pedra, lá em Caxias, obrigado pessoal de Caxias, Jean, Tatiana, lá do Canu dos Terra Livre, Carlos, estrela lá de Cururupu, bom dia Carlos, também para você, uma ótima, uma ótima semana, e também manda um salve para o Carmes, Charmes, é isso, Charmes, aqui no Comércio Informal, na Rua Grande, é isso, bom dia para você, boas vendas aí, são 136, e olha a família de uma menina, uma adolescente, conhecida como Sofia Loren, essa menina tem 13 anos, moradora lá de Fortaleza, no Ceará, ela desapareceu, a garota, a menina desapareceu, depois que ela marcou o encontro, com um homem, pela internet, os familiares suspeitam que a garota esteja aqui no Maranhão, que o cara esteja daqui, ou então lá no Pará, vamos ver os detalhes aqui, dessa reportagem aí, olha lá, está na lente, a gente está aqui tão angustiado, minha filha, e procurando por todo canto, tem a pena de dar sua mãe no seu pai, volte para casa, O desespero vem de uma mãe, que já não sabe mais o que fazer, e era justamente, nesta casa, que a Sofia Loren, a menina de 13 anos de idade, vivia na companhia do pai, da mãe, e de uma irmã, há muitos dias, que ela já está desaparecida, foi desde sábado, pela manhã, seis dias, né? Esse daqui, é o quarto, da Sofia Loren, e é justamente neste ponto, aonde o gatinho amigo, continua esperando, pela menina. Muito aviciado na internet, a gente não sabe com o que ela se comunicar, aí depois que ela sumiu, porque a gente, uma amiguinha dela recebeu uma ameaça, mandando ela não falar nada sobre a minha filha, aí ameaçaram essa amiguinha dela, e ameaçaram a família, justamente a gente veio saber no domingo, que essa amiguinha dela também ia com ela, nessa viagem, e desistiu de última hora. Você acredita que a pessoa veio, buscá-la aqui dentro? Eu acredito que aqui dentro não, mas na estrada, essa pessoa veio, eu peguei o ar da minha filha aqui, descendo, até onde tinha terra, que ela pisava e eu via, eu via as pegadas da bichinha de chinela vaiando, mas quando chegou ali no caminho, de pedra, eu não vi mais. E a minha bichinha tem problema de depressão, eu peço que a pessoa que estiver com ela, tem a pena, primeiramente dela, que ela é uma criança, e se pôr no meu lugar, com o pai, se ele for um homem, eu não desejo essa dor para ele, para ninguém. A Sofia mandou uma mensagem para a mãe, dizendo que, embaixo da beliche dela, tinha uma carta, só que o número que a gente observa aqui, já é de outro estado, né? É, sim, senhor. Consta que é do Pará, né? Ela deixou enganchada aqui embaixo, dizendo que ama papai, mamãe, que se a gente amar, se ela ia aceitar a escolha que ela fez, que ela ia para a casa de uma amiga. Caso você saiba onde está a Sofia Loren, você pode entrar em contato com a polícia. Toda noite eu vou no quartinho delas duas, dá um cheiro de boa noite. Não vejo minha filha, a minha dor é muito grande, mas, Pois é, olha, ô menina, Sofia Loren, se você estiver aqui no Maranhão, entre em contato com a sua família, viu? O sofrimento do seu pai, da sua mãe, é muito grande, né? É possível de que esse indivíduo aí, ele seja daqui do Maranhão, e que atraiu essa menina, ou até foi lá buscá-la, conforme a família suspeita, que ele pode ter ido lá também, buscá-la, lá em Fortaleza, lá no Ceará, e trouxe a menina para cá. A menina está agora na ilusão, e deixou a família, não deu notícia, não deu mais nada. Então, se você também vê essa menina por aí, ela pode estar em alguma comunidade aí, ou em alguma cidade do interior do Estado, você, por favor, pode ligar para o 190 da Polícia Militar, e vai ver aquela menina, Sofia Loren. Ou então, você pode ligar para o 322-358-00. É guardado o sigilo da fonte, guardado o sigilo. Você não precisa se identificar, não, desde que dê uma informação correta, uma informação concreta. São 6h40 agora. Olha, minha amiga, meu amigo, é claro que você já conhece, já ouviu falar em Sedavan Xarope. Já, claro que sim. Especialista no tratamento da tosse, que ajuda a eliminar a secreção, e diminui também a irritação na garganta. Agora, o que eu apresento para você é o Sedavan Muc. Sedavan Muc é o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muc é um comprimido efervescente. Olha lá, vai prestar atenção. É um comprimido efervescente. Você vai vendo aí, um comprimido efervescente de acetilcisterina com vitamina C. Olha, ajuda a dissolver o muco. Auxilia na redução da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante com propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, viu? Preste atenção. Sedavan é a única acetilcisterina efervescente. Preste atenção. Olha lá, um minuto. Um minuto, pronto, dissolveu. Dissolveu. E mais, tem o sabor agradável de amora que você precisa conhecer. Você encontra Sedavan Muc nas principais farmácias de todo o Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias Pagmenos. É isso mesmo. Aproveite, hein? Sedavan Muc é o novo nome da acetilcisterina. É, perfeito. Muito bem. São seis e quarenta e dois agora, gente. Seis e quarenta e dois. Bom dia para o pessoal também ali no terminal da Ponta da Espera. Vocês aí no Cujup também. Bom dia. Boa viagem para quem está indo e para quem está voltando. E olha, vai ser retomada essa semana o julgamento sobre a validade das investigações sobre a fake news. e os ataques contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para debater esse assunto, eu converso agora com o advogado criminalista, o doutor José Carlos, que está conosco aqui. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Silvão. Bom dia. É um prazer. Prazer mesmo no distanciamento. É um prazer contactar com o senhor. Está tudo certo, né? Tudo certo. É um prazer. O prazer é meu. Sempre está aqui. Tá. Como é que o senhor vê, e todo mundo jurídico, o Estado Democrático de Direito está preocupado com essa situação que nós estamos vivenciando no Brasil. Ontem mesmo, nós tivemos novos ataques à sede do Supremo Tribunal Federal, um negócio preocupante, onde manifestantes acabaram soltando, inclusive, fogos de artifício. Como é que os operadores de direito, e, no caso, o senhor, vê esse tipo de manifestação e vê essa situação que nós estamos vivenciando hoje? Para ser analisado. O direito daqueles que se manifestam e também a questão do topo em queda. Nós temos que entender que a Constituição Federal traz alguns direitos, como o direito da liberdade de expressão, porém, não há nenhum direito absoluto. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, ela tem limites. Então, como ela tem limites, a partir do momento que a minha esfera de direito, de me expressar, invade o direito do outro, prejudica o direito de outrem, esse acabou o meu limite ali naquele momento. Então, assim, nós não podemos utilizar o direito constitucional de livre manifestação para prejudicar direito de outrem, cometendo crime de calúnia, difamação, injúria, que são crimes que o nosso Código Penal fala que são crimes contra a honra. Então, há um certo limite. Há esse lado que há de ser analisado e, quanto à questão da enquete das fake news também, o processo é como se fosse um jogo. E esse jogo existe regras, e regras são para ser cumpridas. Então, nós percebemos que há ilegalidade, tanto de um lado, em relação a alguns que se manifestam, que extrapolam os limites da lei, e há também legalidade quanto àqueles que deveriam operar o direito de forma correta e não estão cumprindo as regras constitucionais e as regras do Código de Processo Penal. Agora, pelo fato, justamente nesse assunto que o senhor tocou, o fato do inquérito das fake news ter sido aberto através de um ofício feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, gerou muita discussão, gerou muita polêmica. Como é que o senhor vê isso tecnicamente como operador do direito? Agora, tecnicamente, Silvão, vamos falar da questão do procedimento. Em primeiro lugar, o Supremo se baseou numa resolução do STF, e essa resolução é do regimento interno, não é nem resolução, se baseou em um artigo do regimento interno do STF, regimento este, que é do ano de 1980. Se baseou também em um artigo do Código de Processo Penal, que é de 1940. Só que a nossa Constituição é de 1988, e a Constituição de 1988 não recepcionou este artigo do regimento interno do STF, não recepcionou o artigo citado do Código de Processo Penal, onde disse que o juiz poderia, de ofício, abrir o inquérito. Então, o outro ponto a destacar é que, como a Constituição não recepcionou, e a Constituição fala que a ação penal é privativa do Ministério Público, o nosso sistema processual é um sistema chamado de acusatório. Ou seja, tanto as diligências têm que ser requeridas pelo órgão que é titular da ação penal, quanto esse inquérito tem que ser presidido e acompanhado pelo órgão que é titular, que seria, no caso, o Ministério Público. Então, assim, como é que pode alguém que é vítima, como é que pode alguém que vai julgar é aquela pessoa que requer diligência, determina diligência, julga o processo. Então, o relatório vai fazer praticamente tudo. É como se fosse para um jogo de futebol, ele bate o escanteio, ele cabeceia, ele defende, ele faz tudo. E o processo penal não é dessa forma. Tem que haver defesa, tem que haver a participação do órgão acusatório, e o juiz tem que estar o mais distante possível das provas que serão colhidas para um futuro julgamento. E é o que justamente não está acontecendo em relação a esse inquérito das fake news, esse inquérito chamado de número 4781. Então, isso tem gerado críticas de todos os juristas do Brasil. E dizemos aqui que não é uma questão de análise política, mas uma análise técnica. O juiz precisa ser imparcial. Então, essa é uma primeira ilegalidade. Outra ilegalidade é que esse inquérito sequer foi distribuído, e aí isso fere o princípio constitucional do juiz natural, isso fere o princípio da imparcialidade. O próprio presidente já designou quem seria o relator do inquérito. Então, assim, há uma série de legalidades nesse inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal. Doutor José Carlos, a sua linha de pensamento, ela converge praticamente na direção do posicionamento que foi deixado claro agora recente pelo procurador-geral Augusto Aras. Quando ele diz que não é contra a apuração, a abertura de um inquérito para apurar as fake news, mas são precisas de regras, não é? E separar uma coisa da outra, separar quem está sendo investigado e separar também as linhas de investigação, é isso? Sim, justamente. Até porque, Silvan, se nós formos analisar, e mais uma vez eu falo isso, o nosso sistema processual penal, ele é um sistema chamado de sistema acusatório, ou seja, diligências têm partido, o Ministério Público deveria partir da procuradoria. E ainda há um outro detalhe, Silvan, a prerrogativa de função em que essas partes que estão sendo investigadas serem julgadas pelo Supremo, quando o inquérito inicia, o inquérito 4871 inicia, não haviam pessoas com prerrogativa de função no polo passivo. Então, assim, não seria sequer competência do STF processar e julgar esse inquérito, porque essas pessoas que hoje têm prerrogativa de função, como alguns deputados federais que estão no polo passivo, na época não possuíam prerrogativa de função. Então, assim, o único elemento que fundamentaria esse inquérito tramitar perante o Supremo Tribunal Federal seria se o crime tivesse acontecido na sede do Supremo, porque quanto à questão da prerrogativa em relação às pessoas que estão no polo passivo, porque o que chama a prerrogativa de função de ser processado e julgado pelo STF não é a pessoa que está no polo ativo, por exemplo, o STF ou o ministro do STF, mas o que chama a prerrogativa de função são as pessoas que estão no polo passivo e, na época em que esse inquérito inicia, os deputados federais que têm prerrogativa de função ainda não eram investigados. Todos somos a favor da investigação, da apuração ao melhor dos fatos, isso é unanimidade em todos os juristas brasileiros, mas, por um outro lado, tem que seguir o rito processual, o rito constitucional, e a Constituição não recepciona essa questão de o juiz iniciar o inquérito de ofício. Por quê? Porque o processo é acusatório, tem que haver envolvimento das partes, defesa, ministério público, e o juiz tem que estar o mais longe possível das provas do processo para que ele possa promover um julgamento imparcial e é o que não está acontecendo hoje em relação a esse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Doutor José Carlos, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer, desejo ao senhor uma ótima semana e muito obrigado pela atenção. Prazer, amigo. Obrigado também. Um bom dia a todos. Bom dia. Portanto, está aí o doutor José Carlos, advogado, que faz uma avaliação técnica de toda essa situação que nós estamos vivenciando aí no Brasil. São R$ 6,50 agora. Olha, venha conhecer a ProActive Sanitização. é uma empresa de serviços modernos, não é? E isso de desinfecção que utiliza produtos específicos para combater vírus e bactérias, fungos, ácaros, ideal para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e outros. Assim, contribuindo para a sua saúde, a saúde da sua família, dos seus colaboradores. A ProActive está pronta para colaborar com a sua saúde, com a saúde de todos. Entre em contato, olha o número aí. 098-3264-0681. 098-3264-0681. Veja bem aqui, vamos entender melhor? Olha, veja bem esse recado. Você conhece o serviço de sanitização? É um serviço moderno de desinfecção com alto poder contra vírus, bactérias e fungos. Ideal para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e outros. A ProActive é uma empresa especializada em dedetização e sanitização. Estamos prontos para lhe ajudar nesta nova fase. Entre em contato pelo 3264-0681. ProActive. colaborando com sua saúde. É isso mesmo. ProActive sanitização. Olha, siga nas redes sociais, viu? Arroba ProActive sanitização. É isso. E você vai ver ainda no próximo bloco. Vizinho registra o movimento em que o homem agride verbalmente a mulher lá no Pacífico, lá na Bila Vicente Fialho. Um instante só. Eu volto já. Bom dia, dona Nazaré Romeu e a filha dela, dona Viviane, lá na Aurora. Atenção, gente. Olha, um minuto de atenção. Muita atenção. Porque agora tem um recado muito sério e é a partir de hoje. Vamos estar aqui com você para informar e dar dicas indispensáveis sobre a segurança com a energia. Preste muito bem atenção. Com a energia não se brinca, viu? Porque os acidentes continuam crescendo e tem muita gente perdendo a vida por uma escolha errada. Seja por uma necessidade ou porque a pressa é inimiga da perfeição ou porque a pessoa acha que é simples pegar uma escada e sem nenhuma segurança tentar fazer um serviço e interferir na rede de energia elétrica sem o devido conhecimento e sem estar preparado para isso. E aí, se acontece alguma coisa com você, o choque é maior para a sua família porque pode perder um pai, um filho, uma mãe. Você já pensou nesse tipo de sofrimento que pode causar por uma imprudência sua? Por isso, sempre que precisar interferir na rede de energia elétrica, entre em contato com a equatorial. Faça a sua parte e evite acidentes com a energia elétrica. Olha, nossa maior ligação é com a sua segurança e com a sua vida. É uma orientação da equatorial energia. É isso mesmo. Olha, olha lá, o morador do condomínio Pacífico lá da Vila Vicente Viário em São Luís registrou pelo celular o momento em que o vizinho aparentemente descontrolado ameaça a mulher. Olha lá, vai vendo aí as imagens aí, prestando atenção. Olha lá. Meu Deus, a mulher está lá, olha. e o vizinho está gravando tudo. Olha. Isso é lá no condomínio Pacífico, ali na Vila Vicente Viário. Lá no condomínio. Esse aí é o mesmo condomínio, ali bem do lado daquela tragédia lá. É. O policial matou a mulher e depois matou o que seria o amante dela lá nesse condomínio aí. Bem do lado. Olha, diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para se manter protegido e seguro. Segundo o especialista, os vírus se alojam na garganta. E é por isso que é importante você ter um cuidado todo especial com ela. Procurar mantê-la sempre saudável e para isso é que você pode contar com as pastilhas valda. Pastilhas valda possui ações antissépticas e bactericidas que ajudam a proteger a sua garganta. Olha lá. Veja bem esse recado. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso, é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isto, você pode contar com as pastilhas valda. Pastilhas valda possui ação antisséptica e bactericida que ajudam a proteger sua garganta. São várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando contágio com alguns tipos de viroses, gripes, resfriados. Você encontra pastilhas valda em todos os pontos de venda aí de todo o Brasil. É isso mesmo. Estou de garganta, tosse e oca e dão pastilhas valda é a solução. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Uma ótima semana a todos. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu geral. Tchau. 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 Tchau.